Ai filha, chegamos no hospital Ai meu Deus, calma Ai meu Deus, tá doendo Ai seu marido, ai aqui que entra Oi, pois não Por favor, ela tá batendo filha agora É a enfermeira Steph, por favor Ajuda ela Calma, só um momento que eu vou chamar a médica ou a enfermeira responsável, tá bom? Tá bom, posso esperar ali no sofá? Senta ali no sofá, espera ali no sofá sentados, por favor Tá bom, obrigado Senta aí filha Tá bom, pronto Quer que eu pegue uma água pra você? Sim papai Deixa eu pegar uma aguinha pra você Calma aí Aqui filha, aqui a água Valeu papai Tá enjoada filha? Não, né? Não, tampouco Oi, boa noite Boa noite, ela tá pra ter um filho agora Tá pra ter a luz Ai, tá doendo muito aí, deixa eu me sentar Ah tá, mas você está de quantas semanas? Quarenta semanas Já? Quarenta semanas? Uhum Então já deve estar mesmo na hora do seu filho nascer E aí, você tá sentindo as contrações de quanto e quanto tempo? Nove meses Ah, tá sentindo cinco em cinco minutos De cinco em cinco minutos você tá sentindo as contrações? É Meu Deus, mas você tá comentando muito Isso não tá normal Vem É agora doutora, o que faz? Pega a cadeira de roda, o senhor é o pai dela? Sim Leva ela na cadeira de roda, por favor Senta aí filha Senta aí filha Senta por favor Traz ela, traz ela, vem Me segue Não, por aqui, por aqui Ai doutora Vem Por aqui Anda Vamos Vamos Qual é o nome da senhora que tá grávida? Sara Sarinha Sara Sarinha Pesa Pesa aqui, eu preciso saber quanto você tá pesando Aqui ou aqui? Aqui Ah, do outro lado Ah, tá Peraí, deixa esse bacon sair daí Ai, minha Olha como ele tá gordo Ai, sua mãe Coitado 140 quilos Dá licença, meu filho Minha filha vai ter um filho Vai, vai, Sarinha Vai lá, isso, filha Nossa, 177 quilos Ai Tá mais pesada que o bacon Tá esperando o elefante, filha Meu Deus, vai Coloca ela na cadeira de roda de novo Vamos lá Vamos, vamos Vem, me segue Ai Ai, calma aí, calma aí Ai, tô todo ceia Deixa eu usar o desinfetante aqui de mão Pra desinfetar minha mão Ai, isso é bom Vem, Sarinha Desinfeta a sua mão também Vai, Sarinha Ai E você também, o pai da Sarinha Eu também Desinfeta a mão E agora, gente, vai pra onde? Desinfeta a mão Pro copo Não, Sarinha Socorro Sarinha Volta aqui Volta aqui Ai, aqui Volta aqui, filha Volta aqui Não sai da cadeira não Gente, esse hospital Tá uma loucura Vem Ai, meu Deus Vamos Vamos Vem aqui Vem aqui no elevador Vamos para o segundo andar Cadê você, doutora? Para a maternidade Vamos, doutora Não vomita não, hein, filha Vem, gente Rápido Vai, pra maternidade Pra maternidade Segundo andar Ai Ai Eu tô tão Chegando, doutora Vai, nós vamos vomitar de novo, doutora Tá saindo da cadeira? Não Calma, calma Vem Ai, velho Ai, gente, me segue Ai, tá doendo muito Tá doendo muito Ai Filha Vem, entra aqui Ah, não, não Vamos primeiro fazer Vem, gente Vamos Rápido Vamos fazer uma outra sonografia Preciso saber como tá o estado da criança Vem Ah, isso é Realmente Tem que fazer isso Realmente Vai, filha Senta aí Senta aí na cadeirinha rosa Calma aí Deixa eu ver Bom, deixa eu ver aqui Por que a porta tá abrindo sozinha? Ah, essa porta é problema, filha Se concentra Não se preocupa com isso, Sarinha É Ai, ai, deixa eu ver Ai, a bebêzinha tá muito bem Ai, que bom Ai, já sabe qual vai ser Já sabe qual vai ser o nome dela? Não A bebê? Ela tinha me falado que era Zenitsu Mas não sei se vai ser assim Zenitsu? Ah, não Vai ser Canaô? Ah, Canaô Então vem, vem Vamos pro papai Feio nada, papai Para Vamos, vamos, filha Canal Onesco Senta aí, filha Para disso Cadê a filha? Senta aí, menina Vamos Vem, Sarinha Vem Vamos, doutora Vamos Aonde? A sua filha vai nascer hoje A Canaô Vai, deita ela aqui Eu não sei se vai ser Canal Onesco Vai, deita, deita Vai lá, vai Calma aí Primeiro relaxa, tá bom? Relaxa Tá bom, deixa eu Relaxar Que isso? Eu relaxei, cadê? É pra sua filha Ah, é, relaxar, desculpa Não é pra você relaxar não É relaxar um pouco Olha só, você tá atrapalhando, hein Ah, desculpa, desculpa Calma aí, deixa eu lavar minha mão Aqui Ah, eu também tenho que lavar a mão Deixa eu botar uma luva, né Pegar assim Deixa eu pegar assim Ai, agora eu vou dormir Ai, agora eu vou dormir Que isso, filha? Você tá com as dores de parto Como é que você vai dormir? Sei lá, pra ver se eu descanso Peraí, gente Deixa eu usar as luvas aqui Pronto Vai, filha Vai, filha Vai, filha Calma aí, calma aí Que isso? Vai lá Posição Vai lá, posição Faz força Faz força Vai lá, filha Calma, calma Calma, calma Calma Deixa eu colocar um soro aqui em você Que soro? Calma aí Pronto, coloquei o soro Isso Vou deixar você um pouquinho no soro, tá bom? Pra ver se vai Tá doendo mais ainda esse soro Espera um pouco Espera um pouco Já volto Ai, meu Deus Ai, filha Olha só a minha dança, filha Se concentra, olha Uh, 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 uh Bora Chegou a médica Chegou, chegou Médica Ah, não tinha chegado não? Ai, filha Calma Papai, papai Eu ainda não sei se vai ser canaú ou nesco Ah, sua canaú vai nascer Canaú, canaú Gente Deixa eu ver, vai Força de novo pra bebê nascer Vai Força Força Calma, calma Deixa eu tirar o soro Tira o soro Vem aqui, deita na banheira Tá bom Relaxa aqui na banheira um pouco Isso Fica relaxando aí Porque eu acho que ainda não tá, Sarinha Eu sei que você já tá no trabalho de parto Mas ainda não tem dilatação suficiente O que é isso, dilatação? É pra sua bebezinha nascer Precisa ter bastante dilatação Então você fica aí na banheira Tá bom? Tá bom Relaxando enquanto a dilatação aumenta Tá bom? Papai, da Sarinha Relaxa você também Pode relaxar, tá bom? Vou relaxar Vou relaxar Papai, pode ir pra minha cama Não, filho Eu vou ficar com você Vou fazer uma dancinha Pra te animar Eu não quero isso Ai, filha O que que é? Ai, papai Eu quero me acalmar O que é isso? Isso daí é dança? Deixa eu amarrar meu tênis aqui Você sempre tá amarrando seu tênis É, eu tô com ela desamarrada Aqui, Sarinha Trouxe um copo de água com medicamentos pra você Pega Ah, tá valendo Valendo Eita Que isso? Que isso? Bebe a água, bebe Isso, bebe Isso Pra te ajudar, tá bom? Muito bom Muito bom Deixa eu ver aqui Deixa eu aproveitar e deixa eu fazer um exercício aqui Que isso, papai? Vai, vai Como você tava com isso no seu bolso? Volta, volta Agora deita ali de novo Vai, filha Deita, deita Deita Calma Isso, isso Fica assim um pouco Pra relaxar Peraí Eu vou sair daqui Peraí, peraí Deixa eu te ver Não, fica aqui Fica aí, filha Deita de lado Relaxa, filha Não, de lado, de lado Fica sentada de lado, por favor Ah, certo Isso Deixa eu ver Deixa eu te verificar Deixa eu te ver aqui como você tá Tá muito bem Ai, tá doendo a mamãe Tá muito bem Vai, deita de novo Deita, filha Deixa eu usar aqui Eu acho que eu vou ter que fazer Eu acho que eu vou ter que fazer a cesárea, hein Vou ter que te cortar Ai, não, 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 não Você quer cesárea ou quer normal? Quero, quero, quero normal Normal? Então vamos de novo, vai Calma aí Faz força de novo, vai Tá bom Ô, papai Fica mais pra lá, vai Vai lá Olha só, Sarinha Sarinha O papai vai ver isso? Vai Eu vou ver Olha só E você mesmo, falando nisso, cadê o seu marido? Ah, ele viajou, ele trabalha, ele pôde estar aqui com ela, ele pediu pra eu vir aqui com ela Ah, ele tá viajando? Tá viajando Ah, não é que ele tava viajando, é que ele foi viajar e ele nunca mais voltou Que isso? Então Não, eu vou voltar assim, não fala assim, Sarinha Ah, ele disse que ia viajar pra comprar leite, nunca mais voltou E quem ia viajar só pra comprar leite? Não, mas é porque é o leite das cabras que vivem na montanha lá na Itália, então ele teve que ir lá Nossa, entendi Sarinha, então vamos fazer Gente, já são uma hora da manhã Sarinha, vamos fazer o seguinte Eu vou contar até três Quando eu contar até três, você vai fazer bastante força, vai fazer assim, ó Ihá Isso aí, filha, força Tá bom Tá? Quando eu contar até três, vai lá Um, dois, três Força Força Ai Nasceu 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 Como ela é linda Para, papai, meu Deus Deixa eu pegar a minha canal Pega Pega a sua filha Canal Nossa, minha netinha Ah, como ela é linda Ela tá chorando Ah, muito linda Agora me dá, me dê, Sarinha Dá Eu preciso colocar ela aqui, olha Deixa eu colocar ela aqui Olha, como ela fica linda aí dentro Ai, que bonitinha do vovô Vovô? Não é papai? Ah, não é vovô É o vovô dela, da canal Ai, como é linda Ai, como é linda Ai, mas Sarinha Oi Você acabou de ter filho, você tem que ficar deitada Vai Ai, tá Esse soro dói muito Ele é feito de quê? Não, é um sorinho É só um soro mesmo, tá bom? Só pra te hidratar isso aí É, só pra te hidratar Agora eu vou levar a bebezinha pra tomar um banho, tá bom? Vou pegar a bebezinha pra tomar um banho Cuidado com ela, hein, doutora Daqui a pouco eu volto Se você perder ela, eu te mato Que isso, filho Fica assim, não Ai, ai, vai perder minha bebezinha Não, não vai não Não gosto nem de pensar nessa ideia Ai, peraí Ah, você já percebeu que essa enfermeira, doutora, sei lá Ela é bem parecida com a mamãe? É, pois é, né Lembra muito a mamãe Até a voz Lembra a mamãe quando ela era nova Filha, eu vou dar uma voltinha e já volto, tá bom? Ah, tá bom Espera aí Eita, agora eu tô sozinha Ai Pronta Agora eu tô mais aliviada Ai, filha, eita bem É aqui que eu trouxe pra você Ah, obrigada, papai Ai, parabéns pela sua filhinha E cadê? Eu trouxe aqui um presentinho pra ela também Cadê ela? Não chegou ainda não? Ah, ela ainda não chegou Tá demorando tanto É? Nossa Que isso Não voltou ainda? É, quer saber Já acabou o soro Agora eu posso me levantar Isso aí, vamos lá atrás dela Licença, licença Aqui é a doutora Gertrudes Ué, mas você tem a mesma cara da outra Que outra? Ué, a doutora que chegou aqui Fez o par da minha filha Levou o bebê O quê? Não Eu sou a doutora Que isso? Vocês devem ter sido atendidos por uma enfermeira Não? Não, não Nossa Ela falou que era doutora Ela se apresentou com doutora Não, não Não, não Cadê minha neta? Onde está minha neta? Ela levou minha neta daqui? Não, não sei do que vocês estão falando não Nossa, então vocês são irmãs Gertrudes? A senhora está grávida? Não, ela acabou de dar a luz É assim, eu estava Eu não estou mais Ela acabou de ter um filho Não, não, não Ninguém tem Cadê a minha filha? Cadê a filha? Calma aí, calma Calma, calma Eu quero a minha canal Você está em certeza que você estava grávida? Eu não vou ter certeza Ela acabou de dar a luz aqui Está nos pontos da barriga E a sua filha? Como é a sua filha? Explica Ela é careca como todas E ela também tem dois olhos e um nariz É igualzinho Assim vai ficar complicado Ah, não, não Eu quero saber onde está minha neta Aonde está minha neta? Eu quero saber onde está Eu vou reclamar Calma, calma Que sangue é esse? Calma Gente, calma, calma Eu vou procurar saber Vem aqui Ai, ai Eu vou chamar a polícia desse jeito Aqui é o berçário do recém-nascido Vamos ver se ela está aqui Não A neta A sua filha não está aqui Não está aqui Ah, eu estou vendo que não está aqui Eu quero saber onde ela está É, a gente não é cego não, tá, minha filha? Calma, eu vou procurar saber Quem foi essa enfermeira que atendeu vocês ou essa doutora? Uma mulher com a sua cara Porque eu não fui Não fui eu não Ai, ai, me para de mentir, mulher Cadê a minha filha? A minha canalzinha Aqui é o meu escritório do médico Calma aí que eu vou procurar saber Ai, ai Calma aí, eu vou procurar saber aqui Eu quero saber da minha filha Eu vou ver a minha pressão Ih, vocês não sabem o que eu descobri O que foi? Ah, eu vi aqui Eu entrei nas informações aqui no computador E eu verifiquei Que uma bebezinha acabou de morrer Meu Deus, não Minha neta estava boazinha de saúde Também morre bebê toda hora Não, 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 não Quero saber onde está minha neta Será que foi a sua neta que morreu? Não, eu vou chamar a polícia Minha neta não vai morrer Sua neta? Não É Ou é sua filha? Ah, não, minha filha Sua filha Minha filha Meu Deus, hein Eu acho que vocês são malucos Vocês são malucos Não, você é aqui que tá Calma Vamos ver se ela por acaso Tá aqui nesse lugar Vem Ah, e se você fosse mesmo adotora E vem pro Cave Cave E se você fosse mesmo adotora Nossa, você demorou hein Pra chegar, minha filha Vamos ver Falaram que uma bebezinha morreu Pode ser a filha de você Vamos ver Ué, o papo vai sentar Porque ela já falou isso há um tempão Vamos ver Vamos lá, filha Não, não pode se transformar Meu Deus, a garota aqui tá cheia de faca Oi, a bebezinha que morreu Ai, meu Deus Essa mulher aqui tá cheia de faca Vamos sair daqui Ai, meu Deus Não quero morrer, não Nossa, e tem outra aqui com faca Coitada Esse laboratório aqui eu não tô conseguindo entrar Por quê? Ai, meu Deus Ai, tá muito frio aqui Ai Deixa eu ver Ai, meu Deus Ela tá pedindo ajuda da garota da faca Gente Não Calma, calma, gente Calma, olha só Deixa eu falar com vocês Nós vamos achar o corpo da filha e da neta de vocês Tá bom? Tá bom Nós vamos achar o corpo dela, tá? Eu quero saber, eu não quero saber o corpo não Eu quero saber da minha neta A gente não quis É, o corpo é uma forma vivinha Que negócio é esse? E a gente não quis saber disso não Você foi pra qual andar, minha filha? Primeiro Primeiro tá bom Deixa eu fugir deles Não, eu tô aqui no seu cabal Deixa eu fugir deles Eu vou te chamar a polícia Vem cá A gente tá aqui, tá bom? Ô, ô, desculpa no banheiro não Eu posso entrar aqui Deixa eu fazer as necessidades Por favor Vou vomitar na sua cara, ó Dá licença Pronta? Não Cadê minha neta? Ai Ai, que atento Vem, Sarinha Não deixa ela fugir, não Cadê minha neta? Cadê minha neta? Eu quero saber Ai, cadê minha filha? É Você foi pra quando? Dá dois? Deve ter ido pro dois Ai, meu Deus Aonde ela tá? A gente perdeu ela, Sarinha Ai, meu Deus E agora? E agora? Onde está nossa neta? Tá na minha neta Ai, meu Deus Olha o barulho de choro De bebê É, vamos seguir esse barulho Onde será? Ah, parou Não, tá vindo aqui Tem o bebê chorando Deve estar nessa cortina Não tá aqui, não Achou, Sarinha? Não, tá aqui Também não tá aqui Te peguei Não Ai Ai, meu Deus Eu sabia que as duas Eram a mesma pessoa Ai, meu Deus O que fizeram com a pequena Canaô? Ai, meu Deus Que bom que o nome não foi Cana... Será? Será? Pera aí Será que era pra ser Zenitsu o nome? Ai, não sei Ai, deu azar Canaô? Não sei Temos que achar ela Cana, 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 canaô Ai, ai Papai Zenitsu Não, Canaô Ai, não tem mais o barulho Ai, não tem mais o barulho O que está aqui? O Eve parou de chorar Vocês viram o bebê por aí, gente? Não Ei Eu estava procurando vocês Cadê a nossa bebê, minha filha? Ela está aqui, olha Ela está aqui Não é igual Não é igual Não é igual É, ela sim É, ela é, ela é É, ela é mesmo Ai, que bom, hein, doutora Gente, eu não entendi nada Eu fui dar banho na filha, na sua filha, Sarinha Quando eu voltei lá no quarto, cadê? Vocês dois não estavam lá A doutora, muito igual a você, apareceu lá falando que não sabia de nada É sua gênia Ai, é que tem uma doutora aqui que realmente parece muito comigo E falou que a bebezinha tinha morrido Não, gente, foi outra bebezinha que morreu Deixa eu pegar ela aqui Toma, gente, a filhinha de vocês Toma Ai Ela está muito bem A canaó está ótima Ai, que bom que minha canaocinha está ótima Tem uma boa notícia Você pode receber alta Agora sim Aê Isso aí Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo Escreve aí nos comentários Isso aí Mas, gente, então foi isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo, Bloxy Tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau, pessoal Até a próxima Tchau E Uuuu Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau